Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e atualmente realizo um estágio pós-doutoral também na PUC, pesquisando a comparação de linhagens psicanalíticas. Também trabalho com a história da psicanálise e alguns fundamentos da psicopatologia. Nesse curso eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as ideias centrais da Melanie Klein, focando sobretudo na concepção de desenvolvimento psíquico para a autora. Se eu falei para vocês que o ego do bebê já existe desde o início e ele projeta e também introjeta, já vou falar da introjeção logo logo, ele vai sentindo esse ambiente como totalmente manchado, borrado pelas suas próprias projeções. Por isso que, por exemplo, quando a gente vive uma mesma situação, sei lá, um trauma, um acidente e você está com outros amigos, outras pessoas, cada um vai narrar aquele acontecimento de uma forma. Você pode narrar com muita calma, com muita tranquilidade, enquanto outra pessoa vai narrar aquilo com muita intensidade, com muito medo. por quê? A realidade, ela é manchada pelas nossas projeções. E se você está com muito instinto de morte, com muita angústia naquele momento, você projeta isso para fora, toda a realidade é borrada por essas projeções. A Klein, ela fundamenta as bases para a gente pensar a psicose, a esquizofrenia, o autismo. E a própria depressão patológica. A gente sabe que o Freud apresenta todas essas ideias, mas ele não se dedica necessariamente ao estudo das psicoses. Ele tem ali o caso Schweber, que ele faz análise de uma autobiografia, o Schweber não foi paciente do Freud. Tem também os textos, né? Neurose e psicose, e depois a perda da realidade na neurose e na psicose, que são textos de 1924. Mas o Freud, ele não se dedica tanto ao estudo da psicose, até porque ele dizia que a psicanálise não serve para atendimentos de pacientes psicóticos. Nesse sentido, a Klein, ela pega essa brecha e se debruça. E ela começa a pensar que a psicanálise serve, sim, para pacientes psicóticos. E ela trabalhava nessa interpretação do inconsciente. Ela tentava trazer para o campo do simbólico aquilo que estava acontecendo de uma forma selvagem no nosso mundo interno. Então, o que esse ódio que eu sinto, esses objetos que vão e que vêm, que se misturam, esse medo, essa paranoia, ela interpretava. E isso trazia o paciente para o campo do simbolismo e ele acabava integrando o seu ego e entrando na posição depressiva. O que esse ódio que eu sinto, esse ódio que é a sua própria 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 Legenda Adriana Zanotto